Segunda opção, puxa a B12 Se você quiser botar Minha bebida Minha segunda opção A diferença é dó Bem-vindo, puxa a B12 Eu te dei amor Mas só deu o meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem o chão Eu te dei amor Deixou meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem o chão Abandonou o nosso livro e foi se aventurar Na bolsa do diga-ligalho agora quer voltar Que é prioridade Joga, joga a mão pra cima Eu quero ouvir É pra ser minha direção Minha bebida Minha segunda opção Se você quiser botar É pra ser minha direção É que me pega ação de quais estamos Júnior, a mão E X caras, o famoso Carlos É o Carlos de Apegação Eu te dei amor Faz só deu o meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem o chão Eu te dei amor Não é se o Júnior Se você não arrumar uma moto Tá fodido Vai me ver Não se encontra um direto Vai As top de Paraná Adoro Adoro Na bolsa do diga-ligalho agora quer voltar Que é prioridade Se você quiser É pra ser minha direção Minha bebida Meu lanche Minha segunda opção É pra ser minha direção O juvino tá ligado No forró da pegação Se você quiser botar Minha bebida Meu lanche Compatela, cor de rosa Paredão Gazito É o Paredão que gosta de dar fris em jeito É, López É o Gazito, é Erasmo Produções Oh, Erasmo Enquanto o João Chupano Vão na beira, vão metendo Juninho Respeita o Pedrinho Respeita o meu lugar Quem vai ter que sou eu Vão, vão